Olá pessoal, Carlos Rios, guia turista da Praia Grande e hoje estamos aqui com mais um Bora Comer com a Luciana que vai fazer mais um prato maravilhoso. Então se você é novo no canal, inscreva-se, já sabe, deixa o like, ativa essas coisas que você já sabe, faça aí que é muito bom, muita coisa boa no nosso canal e trouxemos aqui uma parceria incrível com o canal Bora Comer. Qual é esse canal? Na descrição tem aí o endereço, clica lá, inscreva-se, canal Bora Comer muitas dicas de culinária, tá? A Luciana aqui é da Praia Grande, então fez uma parceria bem bacana e ela sempre faz um vídeo pra gente todo mês e ela já fez dois pratos incríveis. O primeiro foi um especial que é o prato que a gente quer que seja o prato da Praia Grande. Se você fizer, manda pra gente, principalmente pra ela divulgar isso daí. Qual é o nome desse prato? Se você não sabe, veja no nosso canal aqui. E tem o segundo prato, que foi mês passado e foi maravilhoso também. Qual é o nome? Comenta aí os dois aí. E se você já segue, já sigo a Luciana no canal Bora Comer. Se não segue ainda, antes de você inscrever, vai lá se inscrever. Fechou? Luciana, qual vai ser... E ó, de novo, eu vou participar muito hoje aqui, tá? Qual vai ser o prato de hoje? Gente, é sempre surpresa, viu? Eu nunca falo pra ele o que eu vou fazer. A surpresa de hoje, gente, é uma bisteca de porco. Mas não é aquela bistequinha que a gente tá acostumada a comprar no açougue e fazer em casa. Sabe aquela bistequinha fininha, que fica sequinha, durinha? É, né, gente? Geralmente é assim que a gente come, né? Mas hoje não. Hoje a gente vai fazer uma bisteca de porco, mas eu vou mostrar pra vocês. Mas dá uma olhada nisso aqui, gente. Pensa. Pensa nisso. Então vai ser uma bisteca de porco, a gente vai fazer ela meio agurmezada, sabe? Vai ser uma coisa assim mais... Mais top do que do dia a dia. E a minha preocupação, a primeira coisa que eu já perguntei pro Carlos. Falei, Carlos, você come carne de porco? Porque o último prato, gente, ele não comia gorgonzola, viu? E acabou amando o risoto de gorgonzola. Continuo não comendo gorgonzola, mas o risoto de gorgonzola que ela faz, eu como. Então hoje vai ser essa bistequinha, tá bom, de porco, de uma maneira diferente de fazer, que ela vai ficar suculenta, ela vai ficar bem gourmet. E pra acompanhar ela, eu vou fazer uma farofa de couve. Gente, deliciosa essa farofa, é uma receita especial. Fica de olho que vocês não vão se arrepender. Fica de olho que vocês não vão se arrepender. Fica de olho que vocês não vão se arrepender. Bora! Eu sou o que mais faço as coisas aqui, viu gente? Vamos ver. Bora fazer, né? Bora fazer agora. Bora fazer. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Eu já deixei aqui, pra antecipar pra gente... Cozinhando água. Água, porque se a gente pegar uma bisteca dessa grossura aqui e fritar ela, ela vai ficar crua, não tem como, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma escaldada nela. Eu aprendi isso com o chefe, tá? Não é invenção minha não, gente. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, aromatizar essa água aqui que tá fervendo. O que eu vou colocar nela, ó? Vou colocar uma folhinha de louro, vou colocar dois raminhos de alecrim, vamos colocar um salzinho e um ingrediente importantíssimo, gente, que eu amo usar. Bio branco. Gente, todos os pratos dela tem que ter uma coisinha desse tipo, viu, gente? Mas... Porque faz uma diferença. É, eu percebi que realmente... O álcool evapora e fica só o sabor, entendeu? Aham, só o sabor. Posso pôr? Você que manda. Não, viu? Você é cozinheira aqui, ó. Eu só vou comer, eu só vou comer aqui, ó. Então, ó, pode colocar aqui, ó. Comprei esse vidrinho pequenininho, que a gente não desperdiça, tá vendo? Eu fico olhando o pessoal, imaginando o pessoal que gosta de beber, ver isso aqui evaporar, deve dar uma dobra. Dá, né? Mas o sabor tá aqui, gente. Vamos deixar essa água aqui ferver mais um pouquinho, tá vendo, ó? Pode colocar canela, pode colocar cravo, você pode colocar tudo que combina com carne de porco, tá? Eu sou alérgica à canela, gente, então eu não uso canela e nem cravo, tá? Por isso que eu optei, pelo alecrim e pela folha de louro. Vamos deixar. É, mas só duas folhinhas de nada aí, isso aqui de alecrim dá. Meu Deus, olha isso aqui. Bom, o que a gente vai fazer enquanto essa nossa água aqui, ó, ela termina de pegar no ponto que a gente quer? A gente vai picar os ingredientes da farofa, tá bom? Farofa. É, eu vou fazer uma farofa de couve. E o que que é isso aí, Luciana? Isso aqui é o bacon, né? Você gosta de bacon? Meu Deus. Não, né? Pra que gostar de bacon, né? Meu Deus, eu gosto de bacon. Ó, vamos cortar os bacons assim, bem fininho, ó. Gente, a cenoura é importante uma coisa, tá? Eu vou tirar aqui a casca da cenoura. E essa cenoura, Carlos, a gente precisa ralar ela. É o cheiro disso aqui. Caramba, muito bom. É forte, tão pouquinho. É, por isso que não pode pôr muito, é uma folhinha só. Nossa. Você viu o cheiro que dá? Gente, olha. E pra que que você dá pra fazer mais alguma coisa com isso daí? Essa água, ela virou um caldo, né? Você pode guardar ela depois. Igual a do que você fez a outra vez. Exatamente. A cenoura, a gente precisa ralar ela no ralo fino, gente, tá? Porque a gente quer uma farofa macia, úmida. Farofa tá como se for molhadinha, úmida. Farofa seca eu não gosto, gente. Eu não gosto de comida seca. Nada. Então, comida se faz comida de molho. Me faz um risoto. Me faz um... Parmegiana. Parmegiana. Me faz um... Como é que foi o... Um bora PG? É, um bora PG. Que tem aquele creme, aquele arroz cremoso, gente. Aí ela fala minha língua, né? Mas eu provo de tudo, viu? Não tenho coisa assim, não. Se a gente tem uma comida seca, eu também como, tá? Não, mas não vai ficar. Essa farofa aqui, ela fica muito gostosa. Bom, ó. Agora o que que a gente vai cortar? O tomate. Ó, não tem como ficar seco. Cenoura tem água. Beigle tem gordura. Tomate tem água. Como é que vai ficar a farofa seca? Fala pra mim. Não fica. É. Entendeu? Agora a gente vai cortar. Vendo, ó. Os ingredientezinhos da farofa. Gosta de tomate? Eu sou apaixonada por tomate. Eu como, tomate. Não gosto, sim. Como? Não gosta, mas come, né? Vai ter, né? Não, assim, eu, assim. E eu falo pros meus filhos isso. Eu ensino pros meus filhos. Tem que comer, né? Tem que comer. Não é bom? É ruim, não. Mas não gosto. Se eu preocupar, escolher, eu não comer, eu escolheria. Mas como eu sei que é importante, comer, né? Os legumes. Coitão, eu como. Eu como quase de tudo. Mas se você fala que eu gosto, não. Entendeu? É. Ó, tô cortando uma cebola bem pequena, tá? Não precisa ser muito grande, não. Vai pra gosto também, né? Tá chorando já, né? E aqui o alho, ó. Duas, duas, dois dentinhos de alho só. Tá bom. É, gente. Pode olhar pros ingredientes e dá... Então, o prato de hoje vai ser bisteca diferente com farofa. Uma bisteca com farofa. Sem arroz. É, você pode fazer um arrozinho branco pra acompanhar. Você pode fazer uma massa, né? A combinação ideal do nosso prato aqui hoje é sem, viu, gente? Ó, vamos começar a nossa farofinha? A gente vai começar com o bacon, tá? Vou pôr o bacon aqui na panela. Na panela. Vamos dar uma fritadinha no bacon. E a nossa água tá aqui, tá, gente? Ó. Lembrando que esse vídeo, gente, não é ao vivo. Eu ponho como estreia, parece ao vivo, mas é estreia, tá? Não tá sendo ao vivo. E se você ainda não tá inscrito no canal, bora comer, inscreva-se aí, tá? Vou colocar o link em todo lugar pra você conseguir acessar. E se inscreve no canal dela. Tem muitas dicas legais, muitos pratos maravilhosos. E tem muita coisa boa vindo por aí, viu? Eita! Tem muita novidade vindo por aí. Tô fazendo umas pesquisas. Nossa, Luciana, sabe o que eu tô querendo muito? Não vejo a hora? É. De melhorar essa situação da pandemia pra desvendar os sabores. Eu quero ir um dia com você, arrumar um parceiro aí pra gente ir junto. Então, já tem alguns marcados. Não, é o meu trabalho, não é a minha função. O canal dela faz isso. Ela vai nos restaurantes e vai à cozinha. Chega pro chefe e aí vai me ensinar. Mais ou menos é assim. E o pessoal atende ela. Só que eu quero fazer um dia também. Eu quero ver como é que é isso daí. Porque eu sou doente, gente. Não gosto de cozinhar, porque eu vi o cara tá no ar. Não, mas é isso aí, ó. A gente dizendo, sexta-feira, eu e o Fê demos uma saídinha. Tava vazio. Sexta não, foi terça. Tava vazio. A gente deu uma voltinha na orla. Aí tinha um restaurante vazio. Porque já era tarde também. E por causa da pandemia. Aí a gente entrou. Carlos, eu acho que foi uma das melhores porções de lula que eu já comi na minha vida. É? É. Então eu preciso provar, porque eu não gosto de lula não, gente. Lula frita. Ele não gosta de nada, gente. Ele não gosta de nada e come tudo. Mas eu como. Eu quero provar a lula. Eu comi, principalmente a lula japonesa, que vem grelhada, vem na manteiga e vem vários tipos. Mas ainda não peguei uma que eu gostasse, senão. Não? Não. Pois a gente comeu a melhor lula. Olha. Ela é feita como essa daí? Adorei. É aquela tipo a milanesinha, sabe? Mas era uma coisa assim inacreditável. Inacreditável. Então, eu trouxe aqui mais pertinho de você o bacon, pra você ficar bem despertinho. Então, fritando esse baconzinho aqui, a gente vai entrar com os temperos. Por que eu não ponho a cebola primeiro, Carlos? Pro sabor pegar na coisa. Não, se você fizer a cebola primeiro, o bacon demora muito pra fritar. Ele queima a cebola. Hum, tá vendo? Entendeu? Eu sabia, só que eu queria testar, já sabia. Tá vendo? Então, a gente frita o bacon primeiro. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai liberar a gordura. E a gente vai ter a gordura pra fritar os temperos. Nossa, sensacional, né, gente? Pra que azeite, óleo? É. A gordura maravilhosa do bacon. Na verdade, eu sempre ponho um pouquinho de azeite, né? Que eu amo azeite. Mas... Agora, com o bacon quase pronto, ó. Tá começando, fica douradinho. Isso, a gente já pode pôr a cebola, porque aí eles terminam juntos. Tá vendo? Agora a gente vai pôr a cebola, ó. É, se eu fosse, eu cozinha sem pegar a informação, eu ia aprender na segunda vez, né? É. Você ia perceber que você tinha queimado, né? Aí, ó. Tá vendo? Porque o alho, ele amarga. Entendeu? Isso aqui é alho. O alho é o último que entra. Ah, aqui é o alho, né? É, esse pedacinho aqui. Esse aqui é o alho, ó. Gente, o cheiro disso. Ele levantou aqui. Esse bacon, ele é bem carnudo, tá vendo, ó? Aham. Então, aí vai de gosto. Você pode deixar ele bem torrado. Próculos. Aham. Ou você pode deixar ele frito e macio, ó. Eu gosto mais fritinho e macio do que torrado. Eu acho que cada... É... Pra cada prato, pra cada momento, acho que a gente fica de uma forma, né? Exatamente. Como a gente não quer uma farofa seca, a gente quer uma farofa fofa. Eu falo que é farofa fofa. E a hora que meu pai era o especialista em farofa. Quando você come a farofa, você fala farofa fofa? Não falo. Tenta falar. Não, não dá. Vai voar farofa. Vai voar farofa pra tudo quanto é lado. Faça o teste. Põe um pouquinho de farofa na boca e fala farofa fofa. Farofa fofa. Vou ver o que acontece. Mas tem gravata. Vou fazer farofa fofa. Nossa. Faça isso. Grava um vídeo e manda que eu vou compartilhar. Olha o cheiro. Gente. Não, e só tem cebola ainda. É só cebola e bacon, né? Mas... É, o bacon é uma coisa inacreditável, né? Agora, a gente vai entrar com o alho, ó. Tá vendo? Luciana, é o seguinte, hein? Fala. Eu vou tentar fazer uma farofa em casa dessa. Eu nunca cozinho em nada. Não gosto de cozinhar. Tá gostando? Tá gostando? Gê, farofa? Mais farofa? Tô mulher que vai gostar. Não sou o fanzaço de farofa. Mais farofa gostosa, eu gosto pra caramba de comer. Carlos, eu vou fazer um... Gente, eu vou lançar um desafio aqui agora e vocês cobrem o Carlos, tá? Vai lá no canal Bora Comer. Conhece o canal Bora Comer? Bora Comer. Bora Comer. Vai lá no canal... Não tem o R no final, tá? É, gente. Quero morrer quando eu vejo o pessoal escrevendo. Bora Comer. É, Bora Comer mesmo. Comer. Vai lá no Bora Comer. Escolhe um prato fácil. Tem um monte de prato fácil. E faz pra tua mulher. Pode ser a farofa? O que você quiser. Então é o seguinte, gente. Vou pegar... Vou assistir o vídeo dela. Vou fazer... Um prato. Vou ver qual que é, tá? É, escolhe um. É, escolhe a farofa. Clica assim. Faz a farofa. Ó, olha isso, Carlos. Dá uma olhada, ó. Então, gente, eu vou desafiado aqui a fazer um prato do canal Bora Comer. Isso. Ele manda vocês marcarem, mas ele não faz, né, gente? Agora cobrem ele, ó. Vou fazer o seguinte, ó, Luciana, pra ficar mais legal. Vou abrir uma enquete. Vou escolher três, tá? Isso! Nossa, tudo. Vou escolher três. E vocês vão escolher qual prato eu vou fazer, tá bom? Mas vocês têm que bater o... Eu vou colocar lá a condição. É olhar, escolher, mas tem que assistir o vídeo dela pra ver como é que ela faz e falar, Carlos, faça isso. Isso. Pô, senão não tem graça. Ah, só escolhe qual é o nome do prato, não. O que eu digo de olho se ele tá fazendo direitinho passo a passo, hein, gente? Eita, tô na roça, hein? Cenoura. Tá? É uma cenoura, né? Uma cenoura média. Média? É, média, pequena. Vai a gosto. Vai a gosto. Vai dependendo de quantas pessoas vão comer. Tá. Os ingredientes, o que importa... Deixa eu ver aqui, Lu. Senão, claro, eu não fiz nada. Uh! Vai lá. Tô treinando, né, né? Agora eu vou ter que cozinhar. Mas, vem cá, se eu posso cozinhar, posso fazer igual eu faço aqui com você? Minha mulher faz tudo, eu tô só olhando assim. Não, você tem que pôr a mão na panela, tá louco? Tem que cortar as minhas coisas? Claro. Nossa, eu já tenho que comprar um monte de coisa na casa, pelo menos eu não tenho faca que corta. Eu não tenho essas panelas que fazem as coisas, não, na casa eu não tenho nada disso, não. Como não tem? Ah, eu não sei. Claro que tem. É que você é que não passa na cozinha. É verdade. Né? Gente, eu tô tão ocupado do John Maynard que nem lavar a louça, eu tô lavar no mar. Cidita, eu tenho que lavar a louça, nem lavar a louça eu faço porque lavo o mar. Olha que bonito, hein? E aí, o que a gente já pôs de tempero aí então? O que a gente já pôs? É. Bom, a gente tempero não colocou nenhum, né? Tempero é isso? Chama. Ué, o alho não é tempero? Cebola não é tempero? Isso aí é. Claro. Então colocamos primeiro o bacon, depois pusemos a cebola. O que que é? Isso aqui é um sal, joga um salzinho aí. Vai, vai. A febrira, né? Isso, isso. Vai. Olha, gente, nunca fiz isso aqui não. Lá em casa o salzinho é igual de barzinho que eu roubei. Ele roubou, gente, não tenho nem vergonha ainda de falar. É assim? Nossa, foi de mandar. Isso, tá ótimo. Você tá fazendo assim ou tá girando ele? Você vai e volta, você gira. Ah, gira. Olha, tava indo e voltando. Aí. Tá comenteando, gente. Vendo, ó. Ah, não tinha falta de mim não, gente, por favor, hein? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pôr tomate, certo? Tomate. Então já pusemos aqui, depois do alho foi a cebola, depois o alho, cenoura, e agora o tomate. Exatamente. E a farofa é de quê? A farofa é de couve. Isso. Couve e flor, não. Não. Couve normal. Couve normal. Eu tenho uma couvinha manteiga pra pôr nessa farofa. Gente, farofa de couve. Nunca comeu? Deixa eu levar, se já comi. Mas talvez já tenha comida em algum lugar, não sei, eu não lembro. Lembrar, não lembro. Não? Não. É gostosa, você vai ver só. Ó, mas você deve fazer um recheio de um lanche, hein? Também. Olha isso aqui que você fez aqui, ó. Dá pra pôr numa torta isso aqui, ó. Nossa. Olha aí, ó. Olha isso, gente. Tô achando que tá pouquinho. Pouquinho? Vai crescer. Tá igual o risoto, né? O dia que tem pouquinho de arroz, não vai dar pra nada. Ó. E aí, olha que bonito, gente. Nossa, que pouco cheiro, né? Que levanta. Levanta, né? Vai mudando, né? Tá ótimo. Vai. E vai ficando mais gourmet. Os sabores vão harmonizando. Aham. E vai se transformando. E vai virando essa delícia aqui, ó. Você falou que ela já tem uma manteiga, que é uma couve e tem uma manteiguinha, que eu achei que a couve era manteiga. Não, é couve e manteiga, mas vai manteiga também. Ah, couve e manteiga. É. Mas não necessariamente precisa ser ela, tá? É que ela é gostosa. Certo. Ó. Vou jogar um tabletinho aí, ó. Equivalente a uma colher de manteiga. Tá? É legal pra você cozinheira, a gente gosta de ficar tendo trabalho pra fazer um negócio. Porque tudo derrete esse negócio antes, né? Ó, lá em casa eu vou fazer tudo prático, hein, meu? Quando fizer o meu desafio, o que eu vou fazer? Mas, Cardo, você tem que pôr gelada. Ah, dá a diferença. Dá, dá a diferença. Pô, ó, só que a panela tem que ficar dentro da boca. Entendeu? É que lá em casa cai tudo. Eu percebo, então, aqui, como o negócio é tudo igual, é plano, eu não percebo. O objetivo aqui é só... Isso, derreter, dar uma cremosidade nessa farofa. Lembra que a gente quer uma farofa cremosa? É uma manteiga com sal. Manteiga com sal. É, também, mas eu tô lembrando. Pronto. Tá claro, tá claro. Ótimo, agora eu preciso pegar ela aí. Peraí. Aí, ó. Senão a gente queima essa manteiga, não pode. Ah, tem a pena, tá. Tá? Agora o que eu vou fazer? Ó, farinha. Farinha de milho flocada. Farinha de milho flocada, gente. Tá? Tá na descrição aí toda a receita aí dos produtos, tá? E lembrando que você não precisa fazer exatamente igual. Mas como é uma farofa especial, se você quiser fazer exatamente igual, seria legal. Mas pode mudar alguns ingredientes, colocar uns detalhes diferentes, que você goste aí. Tá? Fique à vontade pra você criar aí também. E aí, ó. Tipo assim, já virou uma farofa? Já virou uma farofa. Agora vai virar uma farofa de couve. Só que agora... Exatamente, ó. E o fogo, não adianta. O fogo você vai baixando, você vai subindo, você vai baixando, você vai subindo. Conforme a necessidade do fritar no ouvido. Você vê que tá queimando, vai baixando o fogo. Você vê que parou de dar aquela... Você vai aumentando o fogo. Isso aqui, não tem um padrão. Tem que ser aqui, ó. No olhão mesmo. Saiômetro mesmo. É, entendeu? Ó, quero pôr um pouquinho mais de farinha. Tá? Sério. Pode pôr um pouquinho mais, ó. E aqui, ó. Pode jogar um pouquinho de azeite. Ah, não. Aí não sou eu. Aí interna. Não pôr azeite. Pode internar. Azeite, aprendi com azeite. Tem que ter 0,5 de acidez. Abaixo, né? Abaixo, né? 0,05. O máximo é isso. Não já chora óleo. Isso. Olha, viu, gente? Eu tenho um aqui que é 0,02. Um português. Que eu coloco... Aquele, aquele. Que eu coloco na salada. Aqui lá, meu cunhado falou que achou da NUM essa em São Paulo, hein? Ah, a pimentinha? A pimentinha, é. Ah, então. A pimentinha é muito fã de pimenta, né? Olha que farofa fofa, ó. Você tá vendo, ó. Ó. Não é seca, ó. Mas a couve, ó, não é meio seca? Não, a couve é múmida. Peraí. Ó, vamos colocar a salsinha. Tá? Pra dar uma cor aqui, que tá muito... Essa salsinha você compra assim mesmo ou você faz ela ficar assim? Então, eu compro ela na feira, compro ela desidratada, eu tenho ela congelada, eu tenho todos os tipos, na verdade. Mas eu uso bastante desidratada, viu, Carlos? Essa é desidratada. Eu compro ela assim. Essas barraquinhas de feira vendem, sabe? Ó, agora vem o nosso ingrediente principal. A nossa couve, ó. Gente, tá tudo prontinho, bonitinho, arrumadinho, já cortado. Isso aqui é organização. Ó. Igual o vinho lá em casa. Ó. Tudo isso? Lógico, é farofa de couve, não é farofa de ovo. Lembra? Não, não, é couve de farofa. E se você reparar, essa couve minha aqui tava congelada, ó. É, tô vendo, tô achando. É, eu venho. Comigo não tem essa, a gente não perde nada. Você compra a couve na feira, aí você não vai fazer. Você deixa na geladeira, em dois dias você perdeu a couve. Aí você vai lá, põe ela no freezer, lavadinha, picadinha, cortadinha. Linda. A hora que você quer uma farofa, você tem uma couve no teu congelador. Então a farofa tá quase pronta ou tá pronta? A farofa tá praticamente pronta, ó. Dá só uma secadinha nela. Você gosta molhadinha, né? Tá, vou deixar molhadinha pra você então. Quer deixar pra metade? Não, eu gosto assim. Vamos ver se ela tá boa? Pode já? Pode, porque a gente tem que experimentar. Comida tem que experimentar, pra ver se precisa de sal, pra ver se precisa de... De tempero, pra ver o que que precisa. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Sal. Vamos pôr sal. Mas tá, ó, gente. Realmente, essa é o tipo de farofa que eu comi. Você põe? É, molhadinha, ó. Eu gosto de farofa seca, gente. Ó, gente, eu vou pôr uma pimentinha branca também, tá? Que eu não tinha posto ainda. Eu não gosto de nada seco, gente. Sabe o que eu faço? Quando eu acredito que não tá de nada, só tem comida seca, arroz, tipo assim? Eu pego uma colherão de maionese e jogo no prato, puro assim, ó. Verdade? Sério. Eu sempre não faço isso, mas olha muito isso, hein. Tô só olhando aqui, gente, olha só o movimento que ela faz aqui. Porque o último movimento que eu fiz desse tipo de coisa, eu lembro que ia virar massa de concreto. Ele chamou minha farofa de massa de concreto, gente. Não vou falar nada pra ele. E aí, Carlos, precisa de mais alguma coisa? O quê? Prato. Prato, calma. Farofa pronta, certo? Muito bem. Ó, nossa água tá fervendo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma escaldada nas bistecas. O objetivo é dar uma cozinhada, é isso? De leve? Escaldada. O que que faz a diferença? O cozinhar, ele cozinha. O escaldar, ele escalda. Entendeu, gente? É isso. Não é o ponto de chegar a cozinhar. É, ela não chega a cozinhar. Isso. Tá crua? Não tá totalmente crua. Exatamente. É só isso, ela não tá cozida, tá? É. Ó, tá vendo? Tô abrindo aqui. Então, gente, já tá aqui. Ó, a gente tá escaldando. A gente tá escaldando um pouquinho a nossa, a nossa bistequinha, mas eu esqueci de falar uma coisa. Bistequinha, né? E como comigo eu não escondo o segredo, eu vou mostrar, gente. Eu esqueci, vocês me perdoem, mas eu vou mostrar. Antes de vocês colocarem a bisteca pra escaldar, peguem uma faca e façam isso aqui nela, ó. Tá? Por quê? Porque a bisteca é uma carne com osso. E quando o açougueiro corta, fica fragmentozinhos de osso na carne. Entendeu? Mas como você coloca ele, não solta? Ele solta. Ele solta. Mas não custa passar uma faquinha, entendeu? Não custa. Tá? Então, lembra disso. Esqueci, gente. Fica a dica. Passa a tirar o resquício de possíveis ossos na hora do corte. Toda a carne com osso. Passou na serra, a serra, ela leva o farelinho do osso pra carne. Então você passa assim, ó. Você tira e escalda. Tá bom? Quanto tempo aqui? A minha tá bem grossa. Então eu vou deixar aqui, ó, uns três minutos, mais ou menos, escaldando. Tá? Ó. Pode virar. Ó a grossura, gente. Pode errar a lente. É, é, é. Dessa bisteca eu nunca vi. Então se você for fazer, gente, não chega lá no açougue pra viver tanto bisteca. Porque vai ajudar que ele fica só olinha, que você tá acostumado. Fala, ó, meu amigo, é o seguinte, eu preciso de um prato especial, tá? Esse prato especial é uma bisteca, então eu preciso dela... Traseiro. Do traseiro. Porque a dianteira, ela é mais gordurosa. A traseira, ela é menos gordurosa, mais carne, mais gostosa. Não sabia disso. Então, gente, bisteca na parte traseira e pede pelo menos... Três dedos. Fala pro açougueiro. Fala, ó, quero de dois e meio a três dedos de bisteca com osso do traseiro. Se você é muito magrinho, pede mais, entendeu? Aí se você é... Pede uma polegada, tá? Uma polegada. Dois dedinhos para o senhor. Tem que ser caprichado, porque... Não é aquela saulinha que tá acostumada, que é gostoso pra caramba, mas não é aquela saulinha. É um outro tipo, tá bom? Assim fica a Luciana, não faz nada... Faço sim! ...drivial pro nosso canal. É o terceiro vídeo que ela faz, ó. Uau! Faço sim, tá cheio de prato simples no meu canal, que eu amo moqueca de ovo. Gente, quem não conheceu ainda a moqueca de ovo, quem ainda não viu a moqueca de ovo lá no Bora Comer, vai lá que é maravilhosa. Ovos cozidos no poché de tomate. Ah! Pensa. Tá vendo, gente? São muitas dicas lá de coisas simples. Coisas separadas. Tem, tem muita coisa simples. Lógico que tem. Gente, tem arroz velho que vira piamontês. Maravilhoso. Tem muita coisa simples lá. E tem coisa gostosa também. Quer dizer, até o simples é gostoso. Mas tem coisa sofisticada também, pra agradar todo mundo, Carlos. Sim, sim, sim. Você tem que ter aquela comidinha do dia a dia e tem aquela comidinha da noite especial. Isso. E a cada vídeo que ela vai fazendo, gente, sempre umas dicas boas. Você vira aí, ó. Passar pra tirar o osso. É, essa aí é boa. Eu nunca ouvi falar que teria que fazer isso. E não lembrava, né? Mas é verdade. Ela lembrou agora. É verdade. Eu esqueci. Aprendi com o chef taico. Ó, eu vou colocar agora a nossa bisteca aqui. Nós vamos tirá-la. Tá? E eu já botei a panela pra esquentar a panela de ferro. Eu vou fritar ela de ferro, tá? Fazer fumaça mesmo nesse apartamento aqui. Ó, ficou aqui, ó. Uns quatro minutinhos. Três a quatro minutinhos. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar. E o que eu vou fazer, ó, Carlos? Eu vou pegar a faquinha e vou dar uma espetada, ó. Ó, não sai sangue, tá vendo? Ela escaldou, ó. É algo muito importante, né? Carne de porco. Hoje em dia, é tudo porco de granja. É tudo porco com a vigilância sanitária em cima. Não é mais igual antigamente, que era porco de sítio. Porco de sítio ainda tem que tomar cuidado. É, se você tiver no... Você comprou numa... Agora, esses... Hoje em dia, que a gente pega carne no açougue, carne de frigorífico, tá bem mais tranquilo, né, gente? Mas ela tá cozida. Quer dizer, ela tá bem escaldada, na verdade, né? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai tirar. Tira aqui. Peraí. Peraí. Queimar a mãozinha é básico. Pronto. O que você vai fazer com essa água aqui? Guarda, reserva ela um pouco. Porque a gente vai usar ela, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai retemperar a nossa bisteca, tá? Aqui, essa escaldada que ela deu, já deu uma absorvida no... Naquela água maravilhosa. Já pegou tempero, já pegou aroma, mas é água, né? Sim. Então, agora a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai pôr um pouquinho de azeite nelas, tá? Ó, sal. Tá grossa, hein? Então, pode pôr sal também. É, sal, gente, é sempre antes de setembro, tá? Por quê? Setembro, não entendi. O que que vem antes de setembro? Agosto. Ah! Ah, idiota. Sou meio lerda, né, gente? Sal, agosto. Ó, páprica doce. Isso não é colorau, não? Não, eu nem uso colorau. Detesto. Páprica é o quê, páprica? Páprica é pimentão. É o pimentão? É o pimentão, desidratado e moído. É sério? É, aí tem a doce. E chama de páprica. Chama de páprica. Isso é por causa da época de guerra, que não tinha todos os alimentos, aí eles queriam o pimentão dar sabor, dar gosto, dar tempero, aí eles foram criando esses... Ó, o que você gosta de pimentão recheado, hein, gente? Tem no canal também, hein, pimentão recheado. Ó, tá vendo? E o que você vai fazer? Azeite, sal e páprica. Azeite, sal e páprica. E aí a gente vai fazer do outro lado também, ó. Já bofei isso, gente, dois lados, hein? Isso. Azeite. Esse sal é sal do Himalaia? Sal do Himalaia. Sal grosso. É sal grosso? Sal grosso. Do Himalaia. Do Himalaia. Aí você... É... Aí eu deixava ele ali, ó. Sal grosso que é mais, né... É... Dá mais sabor, fica mais gostoso, né? Ó. E vamos pro outro lado também. Aí você... Por que não tem um pincel desse aí? É, faz com a mão. Não dá nada. É melhor, não é? Por favor. Ah, depois lembra os dedos, meu. Dá tudo certo, ó. É... Toca o piano lá e boa. É, viu, tá, gente? Tá vendo, ó? É que pro canal a gente tem que ficar tudo confortável, né? Carlos, não me... Bom, gente, melecou todinho aqui o... Não queima, meu filme? Ó, saiu fumaça, você viu, né? Tá cheio de queimado, gente. É, não, é ferro, né? Agora, ó. Gente, agora, hein, lá. Ah, detalhe, hein? O osso pra dentro da panela, ó. Isso, exatamente. Pra ele fritar as laterais. Não, porque a parte do osso, ela é um pouco mais grossa. E a parte de dentro, ela é um pouco mais quente. Entendeu? Pra gente não ter carne crua. Será que vai caber quatro aqui? Nada como brincar de quebra-cabeça, né, ó. Aí, ó. Agora, a gente vai deixar fritar dos dois lados. Uns três minutinhos também de cada lado. Você viu que eu não pus nada, né? Não pus azeite, não pus nada. Tá tudo no tempero da própria carne, né? Hum, não, que cheia, hein? É gostoso, hein? Tirando o risoto, qual é o prato que você mais gosta de fazer? A comida que você mais gosta de fazer? Ai, Carlos, que difícil essa pergunta. Eu amo fazer massa. Fazer a massa? Não, não, não. E pegar a massa pronta. Pegar uma bela massa italiana e transformar ela num macabão, né? Já pronta. Ah, tem um que eu gosto. Qual? A carbonara. Você gosta? Gosto. Mas deixa eu contar uma história minha que aconteceu com a vida na Itália. Com a carbonara. Não. Primeiro ela foi para a Itália e não comeu risoto, porque ela não sabia que risoto era arroz. Agora vamos lá com a carbonara. Precisava comer um gargis? Chegamos lá, chegamos em Roma, eu e o Fê, eu fui daqui falando, eu fui daqui até a Itália falando, Certo Marcello, eu queria falar Certo Marcello. Certo Marcello, Certo Marcello. Chegamos no hotel, adivinha qual era o nome do recepcionista do hotel? Marcello. Marcello, bom, na hora que ele falou Marcello, eu já olhei pra casa, ele disse quase morrendo de mim, né? Claro, né? Já chegando assim. Ele já não entendeu nada, né? Nada, colhendo assim pra gente com a cara. Mas se porras dele é feliz mesmo, né? Vamos lá. Que isso é doido. O Itália também é assim, tudo bom? É, aí a gente tava em Roma, aí a gente entrou em umas vielinhas lá e vimos uma cantina, aquelas toalhinhas, chagrezinha, que é típico, né? Sempre de Roma. Aí eu não sabia que, gente, eu tô falando de coisas de muitos anos atrás, que a gente não tinha o Google, as coisas como tem hoje, tá? Google Translate, né? É. Aí eu entrei lá, aí eu vi lá, falei Carbonara, eu falei, nossa, que nome bonito, acho que eu quero esse macarrão aqui. Só que eu não sabia que o Carbonara era de ovo. Então eu sabia. E eu, eu fui daqui lá falando, certo, Marcelo, e que eu queria uma macarrão nada ao suco. Eu queria um macarrão com molho de tomate italiano. E eu vi o nome Carbonara, eu falei, ah, eu quero esse, acho que é bonito, vou pegar esse. Aí me chega aquela coisa amarela no prato, eu olhei pra ele, eu falei, cada coisa. Ele entrou pra mim e falou, ah, eu acho que é isso aí. Eu falei, mas cadê o molho vermelho? Isso aqui é amarelo, eu não quero isso. Bom, acho que eu ia ver o garçom. Certo, Marcelo, né? Gente, eu ia ver o garçom, eu falei assim, mas cadê o molho? E ele falando, em itadeira não, eu queria o molho de tomate, ele falava, não, mas eu quero o pomodoro, eu quero o vermelho, eu quero o pomate. O cara pediu as duas mãos na cabeça, ele falava, mas pô, mas o quê? Vai jogar o pomodoro em cima do Carbonara, ele quase me partou. Bom, fiz ele ir na cozinha, pegar uma travessa de molho vermelho e eu joguei em cima do Carbonara. O chefe vai bater. Fiz isso. Não, que pior. Ó, gente, vou virar, tá? Ai, cara, não adosca. Ela deu uma fritadinha nesse lado. Mas também põe bacon? Põe, é bochecha de corpo, né? Sabia? O Carbonara, ele é feito com a bochecha do corpo. É, pois é. Agora eu sei o molho e coisa, sabe? Não sabia nada. Agora, se eu voltar ainda pra história. Preciso. Gente, olha pra vocês, eu vi um vídeo. Um canal turístico aí mostrando, se o cara fez um gol, se foi de drone, tá? E aí mostrando vários pontos de Roma. Preciso conhecer Roma, gente. O primeiro lugar que eu quero vontade de conhecer é Roma. É, demais. História. É, história. Uma coisa assim, impressionante. Tem pontos históricos fantásticos. Nossa, é demais. A gente andou muito lá. Nos fóruns romanos, nas fontes, em tudo, em tudo, em tudo. O poliseu, né? O poliseu é... Dá até uma sensação ruim lá. Você assistiu... Gladiador? É. Assistiu. Eu não vi os filmes de leste. É bom, é bom. Ó, gente. Ela continua macia, tá vendo? Será que eu tenho macia pelo procedimento que você fez? Ou porque ele tá grosso? Eu acho que é o conjunto da obra. Você escaldar ela, ela tá grossa, ela ser traseiro, entendeu? Ela não fica esturritando. Então eu acho que é o... Eu acho. Ó, demais, né? Já tava aqui com aquele cheiro do bacon, do bacon da farofa. Agora vem com esse cheiro maravilhoso aqui. Olha aí. Você pode virar ela mais do que uma vez. Ela não é igual ao bife, que você só pode dar um tombo. Oi? Você pode virar mais do que uma vez. O bife o quê? O bife você só pode dar um tombo. Virar isso uma vez? É. É? Ou, senão ele vai ficando duro. O contra-filé, por exemplo, se você fica fazendo ele assim na fredeveira, ele vira uma sola de sapato. Ah, agora eu entendi. Não tá me enganando o meu churrasco desse jeito. Tá, e no churrasco? No churrasco também. No churrasco também? Você pode fazer uma vez só e com uma vez só? É. Não. É. Sério? É, lógico. Eu tô virando ele. Não, é duro. A carne de boi, você deixa, você deixa, eu molhar ela sempre inteira. Eu coloco ela sempre inteira. Depois ela só precisa. Aí, quando a parte de baixo, ela sobe, aquele, aquele cozidinho quase até a metade, começa a subir uma agulha em cima, não começa? Aquele momento que eu jogo sal, é, ou assim, né? Eu digo. É que eu te vi, tinha que ser salpinho também. Aquele momento que eu jogo sal grosso. Mas grosso mesmo? É. Mas eu molho, eu sempre molho. Tá. Aí, o que que eu faço? Viro ela e jogo o sal do outro lado e deixo ela terminar. Tem gente que só põe sal depois que a carne tá louca. Vai de gosto. Eu gosto de deixar aquela brotadinha de sanguinho por cima. Você joga o sal, vai dando aquelas cores que eu fiz lá. Gente. É coisa boa, gente. Comida. Ah, então, eu pedi mais duas coisas que eu não sabia. Eu fazia, eu fico virando a carne. Vira, 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 vira. Pode virar. O que ela tá fazendo, gente? Dá uma olhadinha. Ó. Dá uma olhadinha, tá vendo? Ela tá cozidinha, ó. Vamos cortar o vermelho. É pelo comer. Bora comer. Vamos comer. Vamos comer. É um chão, este vinho, na carne. Você percebeu? Sim. Tem que começar a comprar vinho lá pra casa, gente. Mas não tem que comer, não. Gente, cozinha tem que ser gostável. Não adianta. Ó, a nossa misteca, ela tá pronta. Ó, o que a gente vai fazer agora, ó. Deixa eu ver se essa aqui ficou boa. Não, não. Ó. Show, hein? Agora ficou bom. Agora ficou que a mão trazou. Agora ele deu todo o toque, gente. Vou faltar. O que a gente vai fazer agora, ó. A gente vai tirar elas. Vai deixar elas aqui agora. Terminar de cozinhar com o próprio calor delas, ó. Deixa elas aí. Tá? Tá vendo isso aqui? Ó. A gente vai pegar aquela água. Vai jogar aqui, ó. Duas conchinhas, tá bom? Todo aquele sabor, todo aquele aroma, todo aquele tempero, junto com tudo que tá aqui nessa água. Junto com todo o queimadinho da carne. Você vai, ó. Limpar com a panela, ó. Vai formar um caldinho. Molhinho. Bem grosso. Que a gente vai deixar reduzir bastante. Só pra gente jogar uma regadinha por cima depois. Esse que foi o puto gato, hein? Tá vendo? Nossa, gente. Sabe como é que chama isso? É, não. Os chefes falam que a gente vai deglaciar. Deglaciar. É. Vai deglaciar. É assim que eu já ouvi, né? Deixa aqui, ó. Olha a cor que isso aqui vai ficando, ó. E é bom, gente, que já limpa toda a panela. Tem mais fácil pra lavar depois, viu? É, eu ia falar que era uma coisa assim, gente, o que tá fazendo aqui? Parece que a gente preparou pra limpar, né? Não, você tá pegando tudo. Você usou essa água aqui, ó. Já é maravilhosa. Mas isso soltou aí, não é verdade? Nossa. É, gente, tem tantas dicas, segredos. Quando eu frito bife, assim, no dia a dia, meu, no almoço, qualquer bife, qualquer filé, patinho, alcafra, maminha, qualquer bife, eu frito ele assim, com um pouquinho de manteiga, aí eu tiro ele, é que às vezes eu não tenho o caldinho pronto, né? Aí eu jogo um pouquinho mais de manteiga ou um azeitinho, eu pego isso daqui, ó, e jogo em cima do bife, assim, no prato pra comer com o arroz e feijão maravilhoso. Então, se eu não tiver aquela água ali, vou comer... Manteiga. Pega a manteiga, derrefe ali, até ficar um caldinho. Tira aquela sujeira com a manteiga e um pouquinho de azeite pra um não queimar o outro. Boa ideia. Já vai facilitar a limpeza da panela e vai trazer um... Gente, ó, deixa eu ver, eu gosto de molho. E olha como ele vai enroçando, ó. É, eu gosto de molho, eu gosto de caldo, gente. Olha o cheiro. Tá sentindo, ó. E você pode também jogar um vinho tinto aqui e reduzir isso no vinho tinto se você fizer depois. É que o vinho tinto, pra gente reduzir, vai alho, vai cebola, vai outras coisas, entendeu? Eu fiz ele no almoço, eu fiz com vinho tinto. Vamos montar pro prato? Bora comer, então? Tá vivando, gente. Tá vivando. Bisteca gourmet. Vamos lá, gente. Vamos tirar a bisteca, né? Ó, que espacia, gente. Nada de soninha aqui não, hein? E olha como vai lá pra cozinhar. Olha isso. Não é fácil, hein? É, não é não. Essa grossura. Gostou? 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 Uau. Zero, dez. O meu marido fala doze, tá? Quando eu pergunto do zero, dez. Eu fiz vinho, não. Não, amor? Que sensacional, gente. Muito, muito diferente. Fantástico. Vou pegar o tempo do rádio, né? Eu acho que ele gostou mesmo, hein, gente? Vou comer agora. Vou comer, né? Bora comer, galera. Pessoal, é o seguinte. Bora comer. Mais uma super dica. Mais um prato de suprido. Eu nunca imaginei que tinha visto se cega desse jeito. Dessa grossura feita desse jeito e o sabor que está aqui. E uma farofa também, pra mim. Essa é a terceira farofa que eu vou comer, viu, gente? Porque eu só gosto de farofa desse tipo aqui. Gente, obrigado. E inscreva-se no canal. Bora comer. Está na descrição. Vai aparecer o canal Belém. Inscreva-se. Muitas dicas de todos os tipos que vocês imaginarem. Né, Lucila? Desde... Na verdade, a gente tem comida pro dia a dia. A gente tem comida pra dias especiais. A gente tem desvendando os famores, que é coisas que a gente descobre nos restaurantes e traz fabricantes em casa. Isso, né? Você também. Exatamente. Que isso que é legal. É, legal. Uma prática do dia a dia. Geralmente uma bisteca dessa tem que ir no restaurante pra comer. Mas por quê, né? E no restaurante você tem que ir no restaurante de casa. Ah, eu não sei. Agora sabe. Essa é a ideia. Tem muitas dicas legais no canal da Luciana, nesta parceria. Então, uma vez por mês, tem um prato especial que ela faz pra nós aqui, ensinando vocês e eu que estou aprendendo também. E tem o desafio que ela fez aí. Isso aí. Vou colocar uma enquete pra vocês escolherem um prato. Então, assistiu o prato lá no canal dela. Vou colocar as três opções. E na enquete vocês vão decidir aí qual que eu tenho que fazer. Gente, pega o passo. Fazer, filmar, mostrar. E a esposa dele ainda tem que aprovar, hein, gente? Oi, gente. Bom, vamos fazer, né? Então, gente, obrigado mais uma vez. Obrigado por deixar o like aí, compartilhar, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal, no canal do Bora Comer. Parceria sensacional. Faremos live lá também. Já fizemos alguns trabalhos bem bacanas aí no nosso canal. E sempre tem essa troca aí bem bacana, tá bom? Obrigado, Luciana, mais uma vez. Claro, é sempre um prazer fazer um vídeo porque é triste porque eu amo, tá bom? Uma vez por mês é pouco, mas é maravilhoso, tá bom, gente? Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Bora comer. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.